Queria conversar contigo, Nacife, já te dando um bom dia, sobre a entrevista que o Bolsonaro concedeu ontem, acho que foi ontem ou anteontem, perdão, à Mônica Bergamo na Folha, porque ontem ele fez a internação dele durante a cirurgia, não sei se a entrevista foi na segunda-feira, foi anteontem, na segunda-feira, antes, portanto, da cirurgia que ele fez ontem. E aí ele deu essa entrevista no hospital, se preparando para a cirurgia dele. Na sala da entrevista estavam os advogados, o Fábio Weingarten, claro, o ex-secretário de comunicação do governo, o Paulo Cunha Bueno, e além de um assessor pessoal também. Entre o almoço e exames pré-operatórios, ele conversou com a coluna, e aí falou sobre as acusações que ele sofre, falou da delação premiada do Mauro Cid, falou inclusive da possibilidade dele de volta à presidência, falou dos medos de ser preso, de morrer, falou tantos absurdos ali, tantas mentiras. Bom, eu queria te ouvir sobre essa entrevista e os principais pontos que você pode trazer para a gente dessa conversa do Bolsonaro. Por favor, Nacife, bom dia. Bom dia. Eu queria juntar dois pontos aí, Bolsonaro e o que o Eduardo estava falando sobre o jogo aí. O jogo passou despercebido aí do Brasil, o jogo está por trás de todas as crises políticas, desde o governo Itamar. No governo Itamar veio aqui a máfia de Los Angeles, a GTEC, que tinha, aliás, como lobista um ex-vice-presidente americano. Essa máfia de Los Angeles conseguiu um contrato com a Caixa Econômica Federal para poder trabalhar lá eletronicamente o levantamento dos jogos. Logo em seguida vem Carlinhos Cachoeira, que sai de Goiás e quer ampliar a sua influência, se aproxima da máfia de Los Angeles, da GTEC, depois traz a máfia da Espanha, cria o escândalo Valdomiro Diniz, em parceria com a Veja, ou seja, entra a mídia no meio, entra a mídia no meio e faz todos os escândalos. Vem o Valdomiro Diniz, vem o escândalo dos Correios, que foi um escândalo armado pelo Carlinhos Cachoeira junto com a Veja. Junto com a Veja. E daí o que aconteceu? Desde, eu sou contra esse negócio de jogo, cassino, desde sempre, desde sempre. Nós tínhamos aqui um esquema dessas maquininhas aí que corrompiam delegados, corrompiam tudo. Esse pessoal submerge um pouco e volta com o maior esquema de corrupção da história. Eles voltam a partir de um grupo inglês, que fica bilionário com a questão dos sorteios eletrônicos, compram todos os veículos. Compram todos os veículos. Lá no GGN nós fomos abordados por mais de 10 intermediários, querendo colocar publicidade. Conseguem do Globo um artigo do Nelson Mota, com todos os argumentos dos cassinos. E antes disso, é bom levar em conta que um dos financiadores da campanha, da campanha do Bolsonaro, foi a máfia de Los Angeles, com aquele... Não, que Los Angeles, desculpe. A máfia de Las Vegas, com aquele... Era um senhor de origem judaica que morreu logo em seguida, que bancou a campanha do Trump. A primeira viagem que o Bolsonaro faz aos Estados Unidos, o Trump faz um lobby em cima dele para tentar abrir cassinos no país. Logo em seguida, ele manda o ministro do turismo conversar com esse chefe da máfia de Las Vegas. Então, digamos, e o que eles conseguiram foi isso. Você pega publicidade em todos os sites e portais progressistas, não progressistas. Passaram a Jornal Nacional, passaram a... Pôr publicidade na home do Globo. E naturalizou. Então, hoje nós temos um país que... Com essas enormes dificuldades que o Eduardo aponta aí, ligados à máfia. Se você pegar, por exemplo, um dos pontos que vão levantar dos crimes do Bolsonaro, foi que, a partir das conversas com o Trump e com esse chefe da máfia de Las Vegas, ele queria transformar aquela região do Rio... Como é que chama? Um ponto maravilha, não? Qual? Não, não. E se pegar as ligações do Eduardo Bolsonaro com os fundos árabes lá, era para investir um ou mais bilhões lá e para transformar aquilo num grande cassino na Cancún brasileira. Sendo que as milícias do Rio de Janeiro já tinham invadido a cidade lá, adquirindo terras, adquirindo terrenos. Então, digamos, um dos pontos centrais da corrupção brasileira é essa questão dos jogos. Agora, em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro é um poltrão. Quando começou a apertar para o lado dele, ele declarou que o Cid tinha liberdade para fazer o que quisesse. Leiloou, leiloou o amigo, leiloou o pai do amigo. E foi isso que estimulou o coronel Cid aí a fazer a sua delação. É um ponto central no combate a organizações criminosas. Quando o chefe maior mostra fraqueza e deslealdade, desmancha toda aquela aliança de lealdade que sustenta as organizações criminosas. Agora, Nascife, Nascife. O grande escândalo que vem por aí, o grande escândalo que daí vai envolver muito mais gente, é o que pega o Braga Neto. EURO 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 EURO